Bom pessoal, escada então. Para eu fazer escada, a linha arquitetura, eu tenho essas três partes aqui da circulação, circulação vertical, eu tenho a opção escada aqui, quando eu clico ele me dá duas opções, escada por componente e escada por desenho. O desenho permite fazer algumas configurações mais específicas do que a escada por componente, que ela, digamos, vem pronta. Só que a escada por componente me permite depois transformar ela numa escada por desenho. Então ela me permite editar depois alguma configuração. Eu recomendo sempre que possível a gente fazer escada por componente, porque é mais fácil, dá menos erro, porque se eu começo a desenhar ela direto do zero, embora seja possível, a gente começa a ficar frustrado quando dá os erros e acontece erro com alguma frequência. Então a gente já vai fazer algumas aqui e vocês vão ver os erros. Então vão entender o que eu estou tentando explicar agora. Vamos começar ali com a escada por componente. 2019 está diferente? É isso que vocês estão falando? Mas tem as duas opções ou tem mais opção? Então já estão falando aí que no 2019 é um pouquinho diferente, mas a gente clica lá em escada e ele vai junto. Não aparece nada? Aí você clica em escada e ele aparece as mesmas coisas que eu aqui ou o desenho, né? Tudo bem, tudo bem. Vai dar igual. Quando eu estou fazendo ele me dá algumas opções aqui, run, que é digamos os degraus, a subida, uma subida, patamar e o suporte. Que seria uma viga, algum suporte para botar o patamar, se eu quiser fazer a parte do estrutural. Mas quando eu clico em run, é só ele tem as configurações aqui, né? A da orientação, a largura dos degraus, se ele vai gerar um patamar automático e nível base, o nível do topo, né? Está indo até o terreno. Vou botar lá até a calha, por exemplo, já que eu estou... Vamos começar com o nível base lá no subsolo e chegando no térreo, mais inteligente, né? Rebar seria a parte do estrutural, né? Se eu vou colocar ferro e tal. E aqui, ó, eu estou fazendo uma escada monolítica de concreto. Eu tenho as opções aqui, né? Algumas que já estão configuradas. Ele sempre, a escada, ele vai me falar a respeito da estrutura do degrau e do degrau. Se o espelho é fechado, o espelho é aberto. Então, vai falar sempre a respeito do acabamento dessa escada, né? O tipo de material, se abaixo é reto ou se ele é acompanhando os degraus, a espessura dos degraus, o degrau fechado ou aberto, a estrutura vai pelo meio ou pela lateral. Tudo isso eu vou configurar na estrutura da escada. Então, ó, fechada de concreto, cascata de pintura branca. Eu já mostro algumas dessas pra gente ver as variações, tá? Mais selecionado isso aqui, o nível de onde eu estou, de onde eu começo e de onde eu termino, eu posso, ó, clicando, ele começa a desenhar essa escada. E ele me dá, ele escreve ali embaixo, ó, número de degraus criados, número de espelhos criados e números restantes, né? Então, por exemplo, eu tenho ali 5 criados e 14 restantes. Posso criar 10 e agora meu mouse soltou dali e ele está esperando eu conectar o segundo momento, né? O segundo ponto que eu vou criar os degraus que estão faltando. Posso criar aqui para baixo, para fazer um U. poderia criar, por exemplo, com desvio aqui, começando daqui, ó. E ele faz o patamar de acordo com a necessidade do meu desenho, juntando aquelas duas subidas, né? Porque quando eu comecei a desenhar, eu pedi o patamar automático ali. Então, eu vou dar um OK aqui para não complicar muito e vou criar, vou lá na minha vista 3D, crop. Não, eu vou na 3D normal que eu criei fora, né? Então, ele criou essa minha escada aqui, ó, tá? E criou o guarda-corpo, né? O corrimão automático da escada, ok? Então, quando eu seleciono, ó, o que ele fez nessa configuração? Ele é totalmente monolítica, de concreto e fez alinhado reto embaixo. Se eu mudar para a cascata que está aqui, ó, vamos lá, cascata aberta de madeira. Então, os degraus totalmente abertos de madeira, sem estrutura, né? Posso ter lá com estrutura central, com estrutura lateral, desculpa. Posso mudar para estrutura central e ele vai configurando, né? A estrutura, o cálculo da escada continua sendo o mesmo. É somente quais elementos, onde esses elementos se encontram, é que ele está modificando, tá? Então, se eu pedir lá editar tipo, eu consigo configurar a altura máxima que eu quero do degrau, a espessura mínima que eu quero do meu piso, né? De cada degrau, a largura mínima da minha escada, a base de cálculo, né? Então, eu tenho aqui qual é a soma de duas vezes o meu espelho, mais uma vez o meu piso, o valor máximo que isso aí tem que dar, né? O valor desse cálculo. E ele vai tentar seguir essa regra. Eu poderia modificar isso aqui, por exemplo, para 62, tá? 63. Mas o padrão que ele vem é o 64. Ele vai tentar seguir essa regra. Por isso que, dada a altura total que eu tenho, ele vai me dar um número target de degraus, aqui ó, número de degraus desejados, né? Número de espelhos desejados, 19. Por isso, para eu ter 19, a altura de cada degrau vai ser 17.37, tá? Se eu modificar isso aqui para 18, ele aumentou para 18.33 a altura de cada degrau. Se eu aumentar isso aqui para 20, ele vai diminuir para 16.5, tá? Então, ele está ajustando essas alturas aqui. 17 por 28 é o degrau ideal, tá? Então, a gente deve sempre estar próximo do 17 ali. Não ser menos do que 16 ou mais do que 18, que fica desconfortável, tá? E eu posso alterar isso aqui, que ele vai alterar o comprimento total da minha escada, né? Se eu tenho o piso de 30 ao invés de 28, a cada degrau ele aumentou 2 centímetros. Aí eu vou ter definições a respeito desse espelho, se ele é fechado ou ele é aberto. Então, deixa eu botar um fechado aqui. Fechada de madeira. Ele me botou o espelho aqui, ó. Tá? E aí eu tenho configurações do bocel, que é a extensão desse piso aqui. Posso deixar 1, 2 centímetros, posso fazer esse espelho inclinado. Eu tenho todas essas opções aqui, que eu não vou ficar correndo aqui direto, senão a gente fica aí até amanhã, né? Mas eu tenho como configurar isso, tá? Vou deixar essa escada aqui do lado. Vou criar outra ali, então. Escada. A gente fez uma escada reta, mas eu tenho a escada em espiral, né? Só clicar o ponto ali, o raio central. E ele começou a fazer o meu degrau aqui, só que essa escada tá saindo... Deixa eu ver aqui... Só 95 centímetros. Vou começar de novo ali. Saindo do térreo pro terreno, foi por isso. Saindo do subsolo para o térreo. Vamos pra 20... 19. 19 degraus, 17. Fazer com 30, ver o que dá aqui, aplicar. E, ó, dado o meu central, ele faz a minha escada em espiral, tá? Posso fazer ela também com espiral aberto. Tenho esse tipo de escada aqui. Que eu tenho patamar aqui, né? Ele não tem um patamar, ele vai com os degraus... Continua subindo na curva. E ele faz o ajuste, né? Desses degraus no meio. Tenho ela em 1, também subindo nos degraus. Então, tem algumas opções aqui de escada que ele faz automático, tá? Então, faz com os degraus subindo ali. E, além disso, eu posso desenhar daí a minha escada. Deixa eu deixar isso aqui ok. Criar de novo. Escada por desenho. Ok? Então, ó, ele me pede ali de novo, né? O lance de degraus, né? O lance da escada que eu tô fazendo. Vou clicar em dois pontos e ele vai fazer o patamar automático, tá? Posso pedir pra editar o perímetro depois. Se eu quiser, por exemplo, modificar o patamar. Ou quiser modificar o desenho dos degraus. Eu tenho como fazer isso depois do primeiro desenho. E desenhar, adicionar ou remover degraus. Então, por exemplo, né? Começando lá, saindo do subsolo. Indo até o térreo. Eu vou desenhar a mesma coisa, né? Dez criados. Puxo pra cá. Ele fez o patamar pra mim. Se eu quiser modificar isso aqui, eu posso modificar. Só que a escada, ela é bem peculiar, tá? Então, assim, ó, qualquer pontinha que eu sobrepor, qualquer linhazinha verde dessa que tiver uma pontinha sobreposta com outra, ela vai começar a dar erro. Tá, gente? Mas se eu quiser, eu posso, né? Vim aqui e adicionar um degrau aqui, por exemplo. Tá? Vou adicionar um degrau aqui. Maravilha de desenho. E aí ele tá me dizendo, ó, 21 degraus criados, menos 2, tá? Posso reduzir isso aqui. E ele vai reduzir, ó, menos 1. Posso pegar aqui na linha azul. Reduzir, 0. Então, como eu acrescentei 2 degraus aqui, ele ajustou isso pra mim. Posso pegar essa linha aqui, ó, reduzir de 69 pra 30. Pra diminuir aquele degrau lá. Então, eu posso, dessa forma, ó, ir ajustando, né? A minha escada, tá? Se eu der OK e olhar no 3D, ele tá... Ajustou a minha escada da maneira que eu pedi. Essa configuração é a configuração do tipo, né? Eu pedi aberta com estrutura lateral, que é a estrutura lateral aqui. Ele fez dessa forma. Poderia modificar a escada monolítica de concreto. Aí, ele tá dizendo que ele tá deletando os espelhos ali, que ficaram com uma espessura muito pequena. Desse ponto aqui que eu criei. E ele vai ajustando. Essa mesma escada, eu posso editar e fazer degraus a 45 aqui, se eu assim desejar, tá? Dessa forma, eu vou conseguir ter... Acredito, os mais diversos, se ele não der erro, deu erro. Então, ele não me permitiu fazer monolítica. Vamos fazer aberta de madeira e ver se ele permite. Permitiu. Então, ó, ele vai me deixar fazer os mais diversos desenhos que eu precisar fazer. Dessa forma, se eu precisar, né? Tô desenhando uma casa pequena, que tem uma escada restrita, eu posso ir fazendo degraus na diagonal, se for necessário e tal. Aí, vai depender, né? Que eu respeite pra que o tamanho de cada degrau não fique menor ali do que o espaço necessário pra o pé, né? Uns 28 centímetros, tá? Mas, em princípio, eu conseguiria fazer qualquer desenho que eu julgar necessário. Se eu quiser arredondar o patamar, ele me permite. Quando a gente tá falando desse guarda-corpo, tá? O guarda-corpo, ele vem automático, inserido na escada, de acordo com a configuração que foi feito aqui, né? Que eu configurei na estrutura da escada, mas nada me impede de eu simplesmente selecionar ele e deletar, tá? Se eu não quiser o guarda-corpo por qualquer motivo, tá? Eles são elementos independentes um do outro. Eu consigo deletar um elemento sem necessariamente deletar o outro. E depois eu posso vir aqui em guarda-corpo pelo host e selecionando ele de novo, ele vai inserir aquele guarda-corpo. E aí eu consigo alterar o guarda-corpo, né? Por exemplo, pra um outro desenho, uma outra configuração de materiais. Tudo bem? Dessa forma, gente, a gente consegue fazer qualquer escada que a gente julgue necessário. Aí, especificamente, né? De como é que esse guarda-corpo vai ficar, se essa escada começa com um piso ou começa com um... Deixa eu mostrar aqui, né? Ó, quando eu tenho um lance, eu posso selecionar se ele vai começar com um espelho aqui embaixo, ó. Ou se ele vai começar com o piso, ó. O espelho desapareceu. Então, eu consigo configurar isso. Começa com o espelho. E eu... Quando termina o lance também, ó, ele tá terminando com um piso, né? Porque isso tá desselecionado. Se eu selecionar, ele termina com um espelho também. Dessa forma, eu consigo ajustar patamares, né? Eu consigo ajustar se essa escada vai chegar neste ponto, nessa altura, ou um ponto anterior. Isso é importante pra gente conseguir ajustar o corrimão. Então... Vou desenhar uma nova escada aqui. Vou tentar fazer isso mais claro. Vamos lá. Não é isso, é isso. Saindo do subsolo pro térreo. Já vou tentar desenhar, então. Aqui dentro, né? Então, quero fazer minha escada saindo daqui, num patamar e chegando lá no subsolo. Então, vou lá, ó. Descida. Saindo daqui. 8, 11, 9, 10. 10, 9. 9, 10. E depois, os 10 aqui. Quando eu tenho esse último degrau alinhado com esse degrau aqui, geralmente ele dá um problema no guarda-corpo. Deixa eu botar a vista crop aqui, que agora vai ser importante. E vou ajustar a minha caixa de corte pra eu ver exatamente a minha escada. Vou reduzir aqui também pra não me incomodar aquilo lá. Tirar o telhado também. Pra eu ter só o que me interessa, tá? Então, essa diferença de nível aqui do corrimão acontece porque esse patamar aqui tá alinhado com esse aqui, ó. O ideal é que este piso chegue neste nível e esse aqui comece um degrau depois. Aí eu vou ter as mesmas alturas. Então, eu vou ter que selecionar cada lance e tentar corrigir isso, tá? Então, selecionar esse aqui. Vou pedir... Pra editar, selecionar o lance. Pedir pra começar com um riser e terminar com um riser. Ele subiu um ali. E esse lance aqui, eu vou pedir pra ele não começar com um riser. Aí ele vai andar um pra frente e depois subir. E se tudo deu certo, o meu corrimão fica com as alturas corretas, tá? Isso aqui é só uma questãozinha de detalhamento, tá gente? Não é... Não é especificamente do Revit, mas é o tipo de coisa que às vezes deixa a gente indignado. E é facilmente... É relativamente fácil de resolver. Então, voltando lá pra minha planta do térreo. Tá mostrando o DN ali e a seta de subida, apesar de eu estar olhando o térreo. E eu posso configurar isso, né? Vamos ver primeiro se as alturas estão tudo corretas. Tô com 19 degraus. O desejado era 19. A altura de cada espelho. A profundidade do degrau tá 28. Eu posso mudar pra 30. Aí ele tá me dando uma diferença do patamar aqui. E eu posso ajustar as larguras depois, né? Pedir aqui pra editar, ó. Selecionar a largura aqui. Tá em 120. Eu vou pedir pra deixar com 80. Aliás, 90. Porque daí, mesmo com o corrimão, ele vai dar certo. Vai ficar com o mínimo que é 80. Aí ele tá me dando um erro aqui, ó. Dizendo que a largura que eu selecionei é inferior à largura do tipo, tá? O tipo tem uma largura mínima de 100. Não me impede de criar, tá? Ele só tá me dando um aviso. Vou selecionar aqui. Editar tipo. Ó. Largura mínima do meu lance de escada 120, tá? Eu não vou editar isso aqui. Eu poderia editar, tá? E diminuir pra 90 pra aquela janela não aparecer. Mas nada me impede, ó. Ele fez a largura que eu pedi de 90, tá? Então eu posso configurar sem problema. Ele só tá me avisando que não tá de acordo com o que eu tinha pedido. Então eu tenho 90, 90, 180 e eu posso ajustar isso aqui, né? 10 centímetros, vamos ver. Posso editar o meu patamar também, tá com 102. Posso diminuir pra 90. E assim eu vou ajustando a minha escada, tá? Dou um ok. E voltar pra minha vista em crop. Então eu tenho aqui a minha escadinha, tá? Se eu não quiser de madeira, quiser de concreto, qualquer outro material, eu posso editar sem problemas. Esse guarda-corpo, eu também posso selecionar cada guarda-corpo e ele tá me dando a configuração do guarda-corpo, tá? E eu posso modificar ele. Deixar ali peitorio de 1,10. E... Peitorio de 1,10. Bem simples ali, tubular, só pra fazer o fechamento da escada. Quando a gente volta ali no subsolo, no térreo, perdão... Tem a minha escada chegando lá, né? E lembra que aqui devia ter um guarda-corpo também, né? Que nós não desenhamos. Então com isso eu posso vir aqui, do lado das minhas escadas, eu tenho o railing, que é o guarda-corpo. Posso clicar e desenhar por caminho, tá? Então eu posso vir aqui, desenhar uma linha aqui e desenhar uma linha aqui. Não sei se ele vai permitir os dois ao mesmo tempo, mas vamos ver. A L com o eixo da parede... E ok. É, ele deu erro porque a linha tem que ser contínua. Então eu tenho que desenhar um por vez. E ele fez aqui o guarda-corpo, tá? Eu posso inverter a posição, né? O eixo, a linha de eixo tá alinhado com esse lado aqui. E ele fez a espessura do perfil pra lá, né? Mudar pro mesmo da escada. E agora, se eu olhar na vista 3D... Eu tenho ali um guarda-corpo, né? Só que a minha escada tá invertida. Fechei a minha escada ali pra criança não rolar embaixo. É porque, na verdade, eu queria essa escada invertida. Eu errei ela. Então vamos ver se eu corrijo isso. Flip. E ele deve ter corrigido. Então, eu quero, na verdade, que chegando lá embaixo, eu esteja mais próximo da onde eu quero chegar, né? Que é essa área aqui embaixo. Ao invés de ficar muito mais longe, eu queria deixar um pouco mais próximo. Então, eu inverti. Ela deu certo. Deixa eu ver se não tem nada de estranho com a minha escada aqui. Tá começando correto. Eu acredito que está tudo certo, tá? Aí eu vou ajustar esse aqui, ó. Editar pra que esse caminho venha até o começo aqui. Ok? Posso copiar esse elemento. e editar ele... E aí eu devo ter um guarda-corpo relativamente correto. Ok? Vou fazer esse mesmo guarda-corpo pro lado de cá, né? Tá? Mesma coisa, né? Guarda-corpo. Vou desenhar o percurso dele aqui. Desenhar uma linha. E vou alinhar ela, o comando align, ao eixo da parede. Tá? E dou ok. E aí ele fez o meu guarda-corpo. Minha vista 3D aqui. E eu tenho a minha escadinha ali. Esse guarda-corpo que está diferente, é só mudar pra que ele fique igual. Dessa forma a gente tem tanto o guarda-corpo aqui dessa casa, depois eu vou ter que abrir ele aqui, porque na verdade ele tem uma conexão com o terreno. Mas quando a gente fizer o terreno semana que vem, a gente ajusta isso, tá bom? Então, a parte do guarda-corpo aqui, como é que eu configuro ele, né? Como é que eu crio um novo guarda-corpo ou algo do tipo. Bom, se eu pedir aqui, ó, editar tipo, ele me dá a estrutura e o balaústre, tá? Que são as duas coisas que eu tenho aqui, tá? Esses elementos horizontais e os balaústres que são os elementos verticais. Eu posso pedir pra editar e ele tem uma regra aqui, tá? Então, assim, ó, o que que eu faço no começo é o starting post. Corner post, toda vez que tem uma mudança de direção. E o último, né? O último elemento, se ele tem um post. Tudo aqui tá me dizendo, coloque um balaústre circular de 4 centímetros, né? Com a base no host e a altura, né? O afastamento aqui. E ele tem uma regra aqui, ó. Colocar um balaústre irregular a cada 105 centímetros, tá? Porque a espessura é 4 e foi criado com 105. Eu posso, se eu não gosto do número de elementos verticais que tem, ou se eu tô vendo um erro, eu vou configurar aqui dentro, tá? Dentro dessa estrutura que eu vou fazer. Ou eu vou mudar essa regra, ou eu vou deletar o que que eu quero que aconteça aqui, tá? Pra que ele fique distribuído da maneira que eu achar correta. Da mesma forma, o elemento horizontal eu vou determinar aqui, ó. Então, esses elementos aqui, ó. O do topo é mais espesso do que os de baixo. O do topo, 5 centímetros. Desculpa, o do topo aqui, ó. 90. Ele tem 5 centímetros o perfil. Então eu tenho 1 a 25 centímetros de altura, 45, 65 e 90. E as espessuras de cada um dele, tá? Então, dessa forma eu posso configurar, mas eu queria um pano de vidro aqui. Ao invés de botar um perfil circular, eu vou modificar, ó. Metálon quadrangular. Eu posso ir ajustando esses elementos, tá? Deixa eu botar aqui, dar um apply. Ele mudou o último quadrangular ali, ó. Tá vendo? Então eu posso colocar qualquer elemento que eu queira. E aí vai embora, tá gente? Isso aqui, dependendo do desenho que você tiver em mente, vai gastar um tempo configurando isso pra ele representar aquilo que tá na tua expectativa. Professor, como é que faz aqueles cabelos assim? A escada ou o guarda-corpo? É, o guarda-corpo é o que vira. É aqueles que as escadas. Dá pra fazer. Aí o que que eu... Tudo bem, eu quero fazer um aqui que sejam só cabos. Eu vou vir aqui na estrutura horizontal, né? Rail Structure. E eu vou eliminar todos os elementos horizontais. Eu vou aqui... Vou deletar. Yes. Tá? E ele vai eliminar ali. Espero que isso aqui que eu deixo de fazer não seja permanente. Cancela. Talvez eu tenha que deixar um ali, mas eu posso deixar um oculto, tá? É só botar um elemento ali que vai ser praticamente invisível, ou colocar ele, por exemplo, abaixo da terra ou no forro, tá? Deixa eu cancelar pra ver se eu não... Não, não estraguei. Tá tudo ótimo. Aí eu posso configurar, né? Pedir pra duplicar e fazer um elemento que seja somente vertical, tá? Que seja só bala ústis. Não tem problema algum. Eu posso configurar dessa forma. Só que, de novo, né? Isso aí não é necessariamente a respeito de como construir o guarda-corpo, mas sim uma escolha de desenho, e aí não tem limite. Ao invés de ficar tentando explicar isso agora, eu vou dar um tempo pra vocês criarem essa escada aqui dentro, e aí, quando encontrar dificuldade, eu tô à disposição. Ok? Bom, pessoal, ó. Quando eu tô fazendo a escada, de qualquer forma, aqui, né, no 17, eu tenho a opção já de fazer por sketch, né? Com o sketch, ele me dá essa opção sem sombra de dúvida do riser, tá? Com o riser aqui, ó, botando lá, ó, saindo do subsolo pro térreo, 19 degraus, 17, tá? Eu consigo fazer isso aqui, ó, consigo fazer 8, mais 8, teve uma sobreposição ali, afastar um pouco mais, mais 8, e aí, ó, desenhar aqui, por exemplo, um degrau no meio, né? Ele me dá a opção porque ele tá separado, e eu vou dar ok, e ele só tá deletando bala ústria ali, que ele não tá conseguindo fazer. Mas, ele vai conseguir fazer a escada com esse degrau no meio. Ó, pessoal, tentar desenhar essa escada aqui, então, né, ela tá saindo do pavimento garagem, em direção ao pavimento térreo, né? Então, desenhar aquela escadinha ali, escada por sketch, saindo do térreo para garagem. 7 degraus, 15, vamos tentar com 6, ver como é que fica. Não, é porque o tipo, o tipo, ele tem uma restrição do tamanho mínimo e máximo ali, ele tá saindo desse 18 aqui. Vamos fazer com 7 mesmo, e depois a gente ajusta se possível, vamos ver lá. Então, ó, gente, ó, fiz o meu desenho ali, né? E eu posso começar a ajustar ele, tá? Então, assim, ó, fiz uma escada reta, e a nossa escada não é bem retinha ali, mas eu tenho como fazer isso aqui, ó. Vou alinhar com a parede, né? Essa linha verde é o limite do meu degrau, esta linha verde é o limite do outro degrau. Ó, posso clicar aqui em limite, e vou selecionar, ó, selecionar a linha. Então, ele fez um novo limite aqui, tá? Eu só preciso agora concordar as duas coisas, né? Então, vou deletar isso aqui, e vou tentar desenhar aqui a partir do... Vamos ver qual que é o degrau ali. Então, vamos dizer, os dois primeiros degraus são retos, e os três próximos têm uma linha 45, né? Então, vamos deixar esses dois, e a partir daqui fazer uma linha 45, tá? Então, puxar aqui, tá ali 45, né? Agora, vou desenhar essa linha aqui, vou dar um offset de 30 ali, e vou juntar offset de 28. Aqui ele me acusou que tinha duas linhas uma sobre a outra, e agora com o trim eu devo conseguir ajustar esses degraus. Pegar o último degrau e ajustar aqui, e esse com esse, tá? Então, ele está começando no primeiro e terminando no último, mais um offset para trás, um trim. E agora, vamos ver se deu tudo certo. Tá, ele está me dando problema com os espelhos do degrau, mas nada que não deva dar certo, tá? É só o tipo de escada e o espelho que ele está tentando criar, e o fato de eu ter feito ela invertida. Só que eu cometi um erro crasso, né? E eu sou obrigado a começar de novo. Vamos lá, desenho para o croquis. Saindo da garagem, não, saindo do térreo e indo para a garagem. Era isso? Ninguém lembra, mas... Vou até dar um ok aqui para ver se está tudo certo, antes de cometer o erro crasso de novo. Não, não, está certo. Não, não, está certo. E ok. Tcharam! Opa, ok de novo. Sacanagem. No vídeo de hoje. Que maldade. Que maldade. Na décima tentativa, dá tudo certo. Né? Aí só parece meio estranho, porque essa parede aqui não está indo até o chão. Mas aí, isso aqui, botando aqui em térreo. Até o garagem mais 50. Esse aqui também, saindo do térreo até a garagem com 50. Aí sim, posso deletar esse corrimão. E a gente tem a nossa escadinha ali fora. Finalmente. E aí, eu acho que a gente tem a nossa escadinha ali fora.